De acordo com a lei atual, as TVs compram os direitos sobre os eventos esportivos, vendem as cotas para os patrocinadores e repassam 5% para as entidades dos atletas. A internet e a concorrência das novas mídias no mercado altamente competitivo estão no foco das possíveis mudanças na legislação. O principal recado seria a garantia da concorrência salutária não é só na ponta, na venda do conteúdo. Ela se inicia na forma como essas empresas se constituem e disputam o mercado no Brasil. Vai chegar o dia em que a internet vai tomar conta. A gente já tem essas iniciativas, a gente já está atento a isso, mas o que preocupa mesmo é você ter esses grandes portais de internet entrando aqui e comprando esse direito. É preciso que nós nos preocupemos em que a legislação não queira solucionar todos os problemas do mercado, porque é impossível. É muito importante que ela dê uma base de igualdade de oportunidades e de isonomia de direitos, mas que deixe que o mercado se funcione com a liberdade necessária. Para o relator da comissão, o anteprojeto deve complementar os avanços obtidos com o Estatuto do Torcedor e o Código de Defesa do Consumidor. O Estatuto do Torcedor, na nossa proposta, integraria a nova lei também. Então, toda a parte do Estatuto do Torcedor que garante esses direitos viria para a nova lei geral do esporte. Isso significa, primeiro, que não pode haver retrocesso. Aquilo que já é conquista do consumidor, aquilo que já é conquista do torcedor, a comissão de juristas quer que seja preservada. Em segundo lugar, nós precisamos avançar no debate sobre esses direitos do torcedor. Se há possibilidade de, em diálogo, que tanto essa comissão de juristas, como principalmente após os parlamentares que receberão o nosso anteprojeto de lei, em diálogo com os setores organizados das televisões e das rádios, pudermos avançar nesses ajustes que favoreçam o torcedor e o consumidor melhor.